Fui referida especificamente, gostava de ter um bocadinho mais de tempo para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente e depois da correção da intervenção da Sra. Presidente Maria Antónia Almeida Santos, no que concerne a situar nos seus devidos sítios e lugares o papel de cada um de nós, que de nós, deputados e de quem está a ser ouvido, passo por cima de algumas desilogâncias, como a frase da Sra. Doutora Maria do Céu Machado, que se permitiu dizer a um deputado, e sim que passo a citar, gostaria de lhe pedir que moderasse o seu discurso e que olhasse ao direito. Pasme-se. Pasme-se. Isto vinha tudo a propósito da minha intervenção, na parte que não agradou às Sras. Presidentes dos Conselhos Regionais, porque se falou da pedra de toque de uma ferida, que é o corporativismo, e é o feudo que a Ordem dos Médicos, designadamente dos Conselhos Regionais, têm tido no que a instrução e decisão dos processos disciplinares concerne. Louvo, louvo, não posso deixar de louvar, que a Sra. Doutora Fátima Carvalho, do Conselho Regional do Norte, tenha acompanhado o meu percurso, espero que tenha assistido, espero que tenha assistido ao Congresso que eu, enquanto membro do Conselho Geral de Ordem dos Advogados, e o então bastonário de Ordem dos Médicos, Sra. Doutor José Manuel Silva, organizámos, com a temática específica da responsabilidade médica e da negligência médica, um Congresso que durou dois dias e que muitos especialistas foram conferencistas e foram ouvidos, portanto louvo que a Sra. Doutora Fátima Carvalho conheça este percurso no que esta matéria concerne, porque com certeza que será da mais utilidade, da maior utilidade para a apreciação destas matérias. Desconheço qualquer processo em tribunal relativamente em que o cidadão tenha um médico como seu perito a acompanhá-lo. Desconheço. Eu gostava muito e desafio o Anso Repto que me venha mostrar, porque não temos. Temos sim os senhores médicos que, nas suas consultas privadas, até dão as suas opiniões e que permitem, muitas vezes, que os processos andem, mas que depois não se atravessam. E eu gostava de ver o primeiro, com exceção do Sr. Bastonário, que não perde o cargo, não perde o título, por já não o ser doutor José Manuel Silva, de ter vindo a tribunal de pôr sobre determinadas situações contra médicos. Não conheço, não conheço nenhum, portanto, temos apenas, e que isto aqui fique bem claro, porque é muito importante para nós, deputados, temos apenas a posição dos médicos e não temos ninguém do lado do cidadão. É completamente diferente patrocinar um médico num processo por responsabilidade médica e por negligência médica, em que temos toda a informação e sabemos aquilo que vamos pedir, ou estar o cidadão a ser defendido ou ter que estar a avançar com uma investigação, porque não tem sequer conhecimentos técnicos, isto é muito importante, não tem sequer conhecimentos técnicos que lhe permitam estribar e avançar com uma queixa porque não tem esses conhecimentos que lhes permitem isso. E isso faz toda a diferença no resultado final dos processos e das sentenças que são proferidas. Posto isto e visto que, também relativamente à questão do pró-bono, constato que a senhora doutora Maria do Céu Machado não reunirá as condições necessárias em termos de disponibilidade de tempo para o exercício do cargo, é aquilo que todos nós aqui constatamos, porque quando nós nos candidatamos ao desempenho de um determinado cargo e sabemos de antemão que ele é pró-bono e sabemos qual é a responsabilidade que essas funções desempenham no ordenamento societário e jurídico da nossa comunidade, não nos podemos, de ânimo leve, candidatar a desempenhar estas altas missões, altas responsabilidades, sem que tenhamos as necessárias disponibilidades de tempo que tais processos se acarretam. Então, efetivamente, é muito interessante fazer serviço público, mas quando, ou melhor, é muito interessante, é isso que se constata, ficar com a generosidade e com a aparência do desempenho do serviço público, mas depois, na prática, chega-se muito tarde a casa dos hospitais. Isso tudo nós compreendemos isso, mas, senhora doutora, não posso deixar-lhe dizer que quem corre por gosto não cansa e que, como tal, se não tem tempo para desempenhar, e se os senhores médicos que se candidataram na lista não têm tempo a desempenhar as funções para as quais foram eleitas pelos seus pares, não poderão ter-se desempenhado, não se poderiam ter candidatado, portanto, e não poderia deixar de dizer isto, porque é bom situar as coisas como elas são. Posto isto, os conselhos regionais têm funções muito específicas, que já aqui foram faladas, e nenhuma das questões, porque decidiram entrar pelo campo pessoal... Sra. Deputada, queria-lhe que fosse mais sintética possível, está bem? Muito concitadoria, agradeço, Sr. Presidente, mas, como compreenderá, não podia deixar de dizer isto. Portanto, gostava de perceber, e queria perceber, como é que os processos anteriores deste médico que está em causa, que são apenas exemplificativos dos muitos processos que correm no país, e os processos que correm no país, Sras. Doutoras, Srs. e Srs. Deputados, são queixas por morte, são queixas por paralisia cerebrais em parto, são pessoas que ficaram com autênticos seres vegetais em casa, e que se debatem em tribunal com as dificuldades, e nos conselhos regionais, com as dificuldades probatórias da responsabilidade médica, são cólanos perfurados, são mamas trocadas numa cirurgia, portanto, é disto que estamos a falar, não é da queixa ao diretor de serviço, não é de um médico que se queixa ao diretor de serviço, porque se atrasou 10 minutos. Portanto, vamos situar as coisas com a gravidade e com a seriedade que estes processos nos merecem, porque desta, enfim, daquilo que aconteceu com este médico, resultaram consequências gravíssimas para os pais e para a família desta criança e para a própria criança, e isto, esta criança é apenas uma entre muitas que correm neste momento os processos que estão em apreciação. Portanto, eu pergunto, como é que nos médicos, e também não colho, e também tenho que dizer isto, não colho dizer que este Conselho, que tomou agora posse em fevereiro, que é como se fosse um governo novo, porque como nós sabemos, tem que assumir as responsabilidades para trás, e portanto, e ao oferir a prova agora, de resto, isso vai-se ver no decurso do processo, nas várias vertentes, não pode vir dizer, não sei, porque eu já aqui não estava cá. Portanto, vai ter que assumir tudo o que está para trás, e portanto, o Conselho é uno, é um só, e como tal, é isso que releva. Pergunto como é que é possível que se tenham sido feitas tantas queixas sobre o mesmo clínico, como é que essas queixas não tenham sido apensadas. Sabemos que nos temas do artigo 34 do Regulamento Disciplinar, os processos têm natureza secreta, que só a requerimento e por mera cortesia do relator é que podem ser disponibilizadas certidões. Sabemos que, tendo natureza secreta, não se conhecem os processos e não sabemos de que peças é que vamos pedir as certidões. Portanto, com todas as dificuldades inerentes à tramitação do processo, pergunto porquê que estes processos e com que fundamentos foram por prescrição, se por arquivamento, por falta de prova, se foram ouvidas testemunhas, porque este clínico, e refero, sem me estar a referir especificamente a ele, mas trabalhava num hospital, trabalhava numa clínica, em equipas, com médicos, com enfermeiras, estas pessoas foram ouvidas, não verificaram que este médico tinha muitas queixas, o que é que aconteceu, como é que foi possível ter chegado até aqui. Muito obrigado pela depurência do tempo, Sr. Presidente.